e aí e aí e aí e aí e aí e aí deixa eu ver um pouquinho casquinha né porque o casquinha tá parado casquinha porque você tá parado ele saiu correndo ele tava parado porque alguém apertou o botão de pause nele e eu salvei ele mas será que isso era verdade ou o casquinha tava dormindo vamos testar vai 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 eu tô entrando no campeonato azul babão cara eu sempre perco para ele mas agora eu vou ganhar e aí e aí e aí e aí e aí deixa eu ver não pega esse controle fingir que é o mouse isso aí deixa eu ver deixa eu me ver o que que eu posso fazer ah vou sair do jogo né vai ser legal porque eu saí do jogo que aconteceu aqui ó tava entrando campeonato cara Brincadeira Até das brincadeiras eu perco Cadê o sinal do mouse aqui? Uai! Tá tudo errado Isso aqui não é o mouse Isso é o controle Gente, que bug foi esse? O que eu tô fazendo na minha vida? Pera aí Ah, achei! Não sei o que aconteceu não Mas vou entrar de novo Pelo amor de Deus, cara Eu mal comecei a jogar E já deu errado pra mim Vamos lá, vamos entrar de novo Vou entrar por aqui Eu acho que esse computador tá estragando Só pode Não tem como não Vamos lá Agora deu 15 pessoas Entrei na hora certa, cara Vai começar a minha jogada Pause Eu vou fazer de novo Abra a boquinha Pera Deixa eu tirar o jogo de novo Porque é legal Aqui Pega aqui Finge que tá brincando Isso, a corrente de ouro Agora vocês ficam caladinho Não quero mais jogar azul babão não Tá tudo dando errado nesse jogo Deixa eu ir ver a cozinha Cara, esse jogo bugou a minha mente Eu fui jogar uma vez Saí Fui jogar outra vez Saí O controle da minha mão Eu acho que é melhor Obedecer a minha mão E jogar menos Ai, ai Deixa eu pegar Ah, ah, ah Açaí Não vou começar Açaí 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 Ai, açaí Açaí E você ia pegar Açaí Pera Deixa eu dar um Eu acho que você tem que ser mais saudável Pera, pega aqui Ah, parceiro Senhor Pega esse garfinho E essa colher Eu quero tirar garfo e faca Ai, ai Caminho Flai Cebola, cebola Água, água Água Eu jurei que eu tava com açaí Na mão, mano Eu pego a cebola É roxo Igual um açaí Mas Açaí Tá até queimando meu olho Você quer saber? Eu tô achando melhor E trabalhar Lá embaixo Tá uma bagunça Que eu deixei Não acho que eu vou lá limpar Melhor Esquece tudo Esquece tudo Ai Que bug, cara Que bug Já chegou Melhor pra você Não, não Eu vou brincar com ele De novo Deixa eu trabalhar, né Cara, ficou uma bagunça Aqui embaixo, mano E eu tenho que arrumar Isso aqui sozinho Brincadeira Eu tô tentando entender O que que aconteceu comigo Cara, eu tava jogando Depois comendo cebola Ah, assim mesmo Deixa eu tirar aqui Mais coisa que eu tava jogado Depois é só ver a mão Eu não vi o Lucas hoje, não O que que ele tá arrumando? Ele já chegou da aula já Ah Ah, não tem bom problema não Eu vou aproveitar Que tem o meu colchãozinho ali E vou tirar aquela soneca da tarde Ih, huh, huh Casquinha Você apareceu por aqui Mas não sei lá, Casquinha Não tinha o chuveiro não, cara Ai, ai Deixa eu colocar meu colchão aqui E tirar aquela sonequinha Eu mereço, né, gente Ah Pause Obrigado, obrigada Sério, deixa eu deixar meu colchão aqui Hum Cadê meu colchão? Alguém pegou Não Não Tava aqui agora mesmo Oi Era pra mim tá deitado em cima dele, cara Que brincadeira é essa, mano? Eu pulei Ih, tá cabulando Ah Quer ver se vai acontecer É da hora de eu tirar minha sonequinha aí Pause Ai Agora eu irei levar Isso Obrigado Eu vou tirar a minha sonequinha Play Play Ah Não Cadê? Tem alguém fazendo mágica comigo Só pode, cara Cadê o colchão, mano? Ah O vento não levou pra lá não De jeito nenhum Ah Eu tô sentindo que tem alguma pessoa brincando comigo Ah, pessoal Pessoal Eu tava avisando pra galera Nem falei Que eu queria Deixa esse colchão aí Fica aí, coxa Vou fazer um jeito Já sei Eu vou limpar minha piscina Tirar a sujeira dela Que era trabalho pro Lucas fazer Mas eu vou fazer Olha onde que tem papel Tem papel, mas tudo quanto é lado, cara Ele deixou esse cano lá no fundo da água Um, dois, três, e já Um, dois, três, e já E aí Gelada É, você não alcança O que é? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah Essa água está congelante Estamos no inverno O que que eu fiz? O que que é isso? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É só o controle Deixa eu ver Olha Olha Isso é o controle Tá me televisando Aham É o seu controle Peraí, puta aqui Pause O tempo todo era ele Esse controle não é qualquer controle É o controle do Pause E agora eu tenho ele em minhas mãos Play Ah Ah Tá gelada Eu peguei ele com o controle do Pause Ah Ah Eu molhei Eu molhei o controle do Pause Ah Tá gelada Tá com gelada Sai daqui Tá com gelada Deixa eu ir fora Gente Eu estraguei a brincadeira Eu molhei o controle do Pause Ah Ah Vamos embora Luz Já puxei Deixa o like Se inscreve no canal Ah 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 Obrigado.